Nos países desenvolvidos, mais de 50% dos jovens entre 15 e 17 anos fazem educação técnica junto com a educação regular. No Brasil, cerca de 10%. Em plena quarta revolução industrial, essa distorção precisa ser corrigida. As ferramentas tradicionais ainda estão lá. Mas professores e alunos precisam estar preparados para desenvolver habilidades. O caminho para o novo, com certeza, passa pela curiosidade e motivação. Neste laboratório do ensino técnico, podem surgir os futuros desenvolvedores de equipamentos como próteses, veículos, aviões, válvulas cardíacas. Aqui, eles são estimulados a pensar, analisar e criar. Então, o objetivo aqui é o quê? É trazer os alunos, né? Para que eles trabalhem em equipe, formulem um desafio, criem algo e aí a impressora para estar auxiliando aí nessa empreitada. O desafio para nós, como professor, principalmente de tecnologia, é acompanhar essa evolução. Os novos cursos do Senai são montados a partir da demanda das empresas e indústrias da região. Em alta no mercado de trabalho, técnicos em segurança eletrônica e redes de computadores não têm dificuldade em conseguir emprego depois de certificados. Quando a gente chega para esses alunos de 15 a 18 anos, eles estão, qualquer coisa que eu falo, eles, não, professor, mas eu estou vendo aqui que não é bem assim. Ah, não, professor, mas aqui tem uma coisinha a mais. Então, a gente acaba tendo que correr mais atrás também dessas informações e saber lidar com isso. Mas ele não é o professor mais o detentor do conhecimento. Ele vai ter que fazer o aluno construir esse conhecimento. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima.